Julgue os próximos itens relativos a redes de computadores e segurança da informação. Consta, na maioria das versões do sistema operacional Windows, uma ferramenta para a realização de backup do sistema. Certo ou errado? Questão perigosa aí, pessoal, porque ele botou o termo backup em português. E só para dizer para vocês que o termo backup existe no dicionário aqui da língua portuguesa. Observa, backup, substantivo masculino, vem do inglês backup, portanto ele pode botar na prova em português backup ou backup, está certo, igual. A ideia da cópia que se destina a guardar dados armazenados no caso de uma eventual perda da informação, quer dizer, uma cópia de segurança dos dados. Portanto, questão quando falou backup, backup é cópia de segurança. E a pergunta, o Windows tem recursos para backup e para cópia de segurança? Tem, quando nós entramos, por exemplo, nas configurações do Windows, aqui eu estou usando o Windows 10, mas existem outras versões também, tem aqui uma categoria de configuração chamada atualização e segurança, aqui embaixo. E observa o que diz, eu ampliei aqui essa categoria. Categoria atualização e segurança tem Windows Update, que é para atualização, tem recuperação do sistema, mas tem backup, que é para realizar cópia de segurança dos dados do usuário. Ah, professor, mas aqui está em inglês backup e a questão botou backup em português. Não tem problema, ele está... quando ele diz backup em português, ele está querendo perguntar, no Windows tem uma ferramenta para cópia de segurança? Tem, e essa ferramenta se chama backup. Perfeito, então, voltando lá na questão, quando diz, consta na maioria das versões do sistema operacional Windows, uma ferramenta para a realização de backup do sistema? Sim, tem uma ferramenta que me permite realizar cópia de segurança dos dados do sistema. É a ferramenta de backup, que dá para encontrar tanto pelo painel de controle do Windows, se por acaso você tiver painel de controle, acesso ao painel de controle, vai ter lá a ferramenta para backup. Mas também a gente consegue encontrar essa ferramenta na área configurações. Por exemplo, quem tem Windows 10, nessa área configurações do Windows 10, a gente encontra a ferramenta para backup. Por isso que nós vamos marcar aqui a questão, então, como certa. Tranquila, mas interessante aqui, porque a tentativa dele de fazer a pegadinha na história era botar backup em português. Mas saiba que o CESP gosta de colocar backup em português, e isso significa cópia de segurança. Está corretíssima a palavra. Valeu, então!